Com relação aos defeitos do empreendedor, podemos destacar dois. Um é a falta de capital de giro para o negócio começar. Então é muito comum você iniciar um negócio sem dispor do volume de capital de giro necessário para esse negócio funcionar. É uma coisa que acontece muito, um erro muito comum que acaba inviabilizando muito os negócios. E um outro defeito, uma outra questão importante é o cuidado muito especial com relação aos sócios. O ideal seria você não ter sócios. E se você assim o desejar, precisa ter muito cuidado sabendo escolher a pessoa que complemente a sua formação, que seja uma pessoa com mais conhecimento até que você, que riqueça, que produza, que contribua, que não seja um fardo mais para frente. Então duas questões importantes, análise inadequada na escolha de um sócio. O ideal seria não ter sócio. E o segundo ponto é essa falta de capital de giro, que é muito comum a pessoa se começar no entusiasmo, na empolgação, sem calcular direitinho essas condições e acaba criando um problema mais para frente, muito sério, uma dívida financeira muitas vezes insolúvel.